Música Em sessão solene realizada no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tomou posse o desembargador federal Nino Toldo. Música O presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o desembargador federal Nilton De Luca, exaltou a importância da posse e as qualidades do mais novo integrante da corte. O significado especial deriva da figura do Impossando. O agora desembargador Nino Toldo é alguém extraordinário. Considero o Nino um grande magistrado, um humanista no melhor sentido europeu desta palavra, um colega leal, culto e, sobretudo, extremamente preocupado com o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Eu tenho certeza de que ele irá somar muito para o Tribunal e para o Poder Judiciário brasileiro. O desembargador federal Nino Toldo foi nomeado pelo critério de antiguidade para a vaga aberta pela aposentadoria do desembargador Lazzarano Neto. Eu me sinto muito emocionado. Integrar um tribunal é um sonho para todo magistrado que ingressa na carreira da magistratura, porque significa o coroamento da carreira. A carreira da magistratura federal, ela vai até o Tribunal Regional Federal. Dali para a DIED, Tribunal Superior, já não é a carreira da magistratura. Então, é um coroamento. Isso me emociona e vir por antiguidade, depois de tantos anos, me traz bem mais maduro para o tribunal, bem com uma vivência muito grande da primeira instância, do primeiro grau. E posso dizer que, em decorrência disso, tenho um conhecimento profundo das dificuldades do juiz de primeiro grau e daquilo que o tribunal pode fazer para ajudar os juízes de primeiro grau na sua carreira. Diversas autoridades prestigiaram o evento. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui presente, saúda a Vossa Excelência na certeza de que esse tribunal só tem a se engrandecer com a posse hoje celebrada. E é com a inandalada esperança de dias melhores e de águas mais calmas para o sistema de justiça que neste dia leve e de celebração. Em nome do Ministério Público Federal, saúdo e parabenizo o desembargador federal, Nino Oliveira, Oliveira todo, por sua posse perante esse tribunal. Esse é um momento de glória, a Vossa Excelência. Eu sou testemunha, testemunha há 10 anos do seu trabalho na construção de um poder judiciário. Não o poder judiciário da frase feita. Não o poder judiciário da crítica fácil às suas mazelas. Mas de como consertar essas mazelas. Tenho certeza, Nilton, de você parar com o grande trabalho no desembargador junto aos seus pares aqui no Tribunal Regional da Terceira Região. Deixando sem dúvida nenhuma um trabalho extremamente importante e a própria presença de tantas pessoas neste momento em que você assume a condição do desembargador terreno 3, mostra a importância e o valor que você saberá dar a todos os judicionados dessa região. Meu caro ninho, a vida foi boa com você. Tenho a certeza que a sua mãe Dalma, a Sibeli e a Giovana vão continuar a vibrar com suas vitórias e ajudar nos momentos difíceis. O sorriso das mulheres que nos amam tudo pode. Seja feliz na nova caminhada. Receba o reconhecimento e a afeição de seus colegas da Justiça Federal da Terceira Região. Nino, o que dizer do seu discurso? É uma referência ao meu lado poético, então eu vou lembrar aquelas palavras de Carlos Drummond de Andrade, né? Lutar com palavras é uma luta vã. No entanto, lutamos. Mal rompe amanhã. Você é um lutador. Tanto com as palavras, como com a vida. Estamos de mãos dadas. Vamos trabalhar juntos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe. a todos. A todos. A todos. Legenda Adriana Zanotto